Com medo de ficar sozinha Agora já estou cansada, eu quero amar e ser amada Não importa os teus sentimentos, pois nesse momento você me perdeu É fora do meu coração, fora nem que solidão Fique de uma vez pra sempre em minha vida É fora do meu coração, fora nem que solidão Fique de uma vez pra sempre em minha vida Com medo de ficar sozinha, fiz em todos os espinhos Aceitei todos os caprichos, porque tinha medo de perder você Agora já estou cansada, eu quero amar e ser amada Não importa os teus sentimentos, pois nesse momento você me perdeu É fora do meu coração, fora nem que solidão Fique de uma vez pra sempre em minha vida É fora do meu coração, fora nem que solidão Fique de uma vez pra sempre em minha vida Chora corpo, alma e coração Quando você chora é porque lembrou de mim Chora toda hora na mais triste solidão Eu também já choro, meu amor não faz assim Você tá louca de amor Você tá louca de amor Eu sou um beija-flor sem flor Eu sou um beija-flor sem flor Eu sou um beija-flor sem flor Eu sou um beija-flor sem flor